E miudinho eu gosto demais, primeiro, porque tem a versão instrumental. Então, miudinho, na verdade, ele pode ser tudo o que eu quiser, porque não tem uma letra. Então, eu aproveito para criar histórias que vão acontecer no miudinho. Então, eu, às vezes, quando eles são menorzinhos, eu gosto de usar a questão do pulso, de manter uma métrica ali. Então, tem um pulso e depois eu brinco com o copo. Então, eles vão fazer, na parte do iê, 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 eu pego o copo e eles vão fazer. É, unhê, iê, iê, unhê, unhê, unhê na cabeça, unhê, iê, iê, unhê, unhê na orelha. Ah, você pula as mais de novo, né? Unhê, iê, unhê, unhê na barriga. Unhê, iê, iê, unhê, unhê na boca. E aí, eu vou trocando essas dinâmicas. E aí, a gente brinca lá no... E aí, eu mantenho essa brincadeira com eles, quando eu uso a letra, nesse caso, né? Então, agora, eles vão escolher movimentos pra esse copinho brincar em outros lugares. Então, o copinho pode ir pro olho, o copinho vai pras costas, vai pro joelho. E aí, cada hora, um escolhe o lugar do copinho ir. Então, é... Que demais! É uma experiência legal, assim. E só pra contextualizar todo mundo, você que não conhece essa música, eu gravei com o grupo Tri também. Você pode escrever miudinho o grupo Tri, você vai ver essa música com a letra que eu criei junto com os meus alunos, tudo. Tá lá o miudinho, pequenininho. Tem um pouco de Minas aí, que eu sou de BH também. Pequenininho, miudinho, coisinho, cafezinho. Mas, no curso online, eu tenho todo um planejamento com essa música, com um monte de atividade, percussão corporal. Ela conta um pouco da cultura do Afoxé, né? Do Igexá. Então, como é que você toca no percussão corporal? Faz cânone com as músicas, dança? E teve uma simples palavra que a Vivian falou, que foi emocionante. Mais uma, tô emocionado hoje. Então, mas, ela falou assim, nossa, olha pra você ver o olhar e vê se você se identifica com a Viva. Tem dois tipos de professores. Um professor que eu conheço muito, que fala assim, nossa, Estevam, mas essa letra, essa música não tem letra, né? Quando pega do bairro do colherinho. Então, eu não vou conseguir usar. Aí, eu falo, olha, sim, tem muita adaptação. Ah, não dá, não tem a canção, é importante a canção. E esse é um professor, uma educadora. Agora, tem uma outra educadora no mundo que fala assim, nossa, essa música não tem letra. Eu posso fazer, ela pode ser tudo o que eu quiser.